Iniciou a exposição Aritrópicos, eu, Norma Vilar, e a arquiteta Deise Costa. É no Plaza Cultural, no Plaza Avenida Shopping, fica no segundo piso, no corredor da Praça de Alimentação. A exposição Aritrópicos é o encontro de dois mundos, o árido e o tropical. A exposição é composta por 34 peças, as de paredes, que são contempladas com 12 painéis, de grande porte, com uma pintura orgânica. Observe que deste lado, foi composta a parede com a planta estrelícia, a inspiração, com formas vigorosas, veemente, impetuosa. E do outro lado, inspirado no cacto, mostrando suas características de adaptabilidade, densidade, resiliência e tolerância. Nesta parede do fundo, mostrou bem esse encontro. Do lado esquerdo, aqui, você vê o árido, e do lado direito, o tropical. E descendo do teto, vemos instalações escultóricas aéreas, que se encontram com as esculturas, que são, ao todo, 17 peças esmaltadas em cerâmica. No fundo, tem uma inusitada composição de parede, que eu usei como inspiração, a orelha de pau, que é um fungo, que nasce no tronco das árvores, e flores orgânicas. A Daisy Costa, arquiteta, assina as esculturas que compõem o aparador, na exposição. São sete peças, com tema de cactos. E eu assino as 27 outras peças, incluindo as instalações de teto e parede. Eu sempre admirei as plantas que conseguem sobreviver a condições extremas, como é o caso das plantas do deserto, ou as que nascem nos burros próximos às praias. Elas desenvolvem mecanismos especiais. Eu também desenvolvi mecanismos de sobrevivência. Eu sou a primeira artista na família, morei numa cidade de pequena até os 26 anos. Tive que romper relacionamentos para construir uma carreira artística, sempre com muita resiliência e adaptabilidade. Somos seres sociais. Por isso, a arte se tornou, para mim, uma ferramenta de comunicação para expor sentimentos, pensamentos, humanizando e transformando as pessoas. A exposição Aretrópicos é o trabalho de conexões com dois mundos se relacionando com aqueles que estão à sua volta.